Conheces a história da Macemba, do Semba, da Rebita, de Angola? Eu conheço o que é a Macemba, conheço a Rebita, conheço o Merengue, conheço, sei lá, o Semba, a Cabetula, sei lá, conheço variedíssimos géneros. Agora, a história em si, profundamente, eu nem quero arriscar, porque há grandes sábios e há grandes historiadores que amanhã veem esta entrevista e podem dizer este menino devia estar mais informado, então não quero dizer que conheço quando eu não conheço a profundeza de onde vem, mas é claro que estou inserido neste meio. E relativamente às danças, na altura em que vivias em Angola, que tipo de danças é que vias, que tipo de danças também tu dançavas, enfim, qual era a expressão que se usava para essas danças? Eu sei que existem várias, mas há uma que tem uma certa particularidade. Eu em Angola, como eu te disse, eu era muito pequeno, ainda não era nem sequer... Um boémio. Tinha, sim, boémio, tinha a noção do que poderia ser uma dança, mas entretanto chegando a Portugal e crescendo, logicamente como fui apercebendo... Eu me recordo de uma dança em Angola, não sei se tu sabes, que era a mutela. Mutela, dançava sem vicos de pés. Depois começou a surgir a cabetula, mas depois começou a surgir a passada, que era o que nós dizíamos, é a passada. Antigamente, os cotas dançavam só com um passo. Depois surgiu a passada, que é dançar um, dois, um, dois e tal, e rodopia. Há de facto aqui algumas mudanças em termos de dança. Isto tem sido, de facto, mutante. Mas lá está, sempre com a kizomba como pano de fundo. E essa passada é uma coisa muito específica ou foi algo espontâneo, relativamente nas festas, nas kizombas? Foi algo que surgiu assim, com espontaneidade? Eu não sei quem foi o criador da passada. Provavelmente foi a Joana Pernambuco, não é? Como se dizia... Lembras-te das histórias da Joana Pernambuco? Provavelmente foi a Joana Pernambuco, sei lá, a primeira pessoa que inseriu a passada no mercado. Mas creio eu que veio naturalmente. Veio naturalmente. A passada é como a kizomba. É algo que vai ficar eternamente. E depois há aqueles tentáculos, não é? Há os tentáculos, que agora surgem aí outras danças, como a tarrachinha, como... Epá, eu às vezes fico a ver e eu estou completamente... Já desenquadrado. Porque os jovens atualmente surgem com muitas... Sei lá, eu não sei se é imaginação, se é imaginação fértil ou não. Mas há, de facto, a dança está-se a expandir imenso. E há outra coisa que me admiram. É o público português. Os portugueses e as portuguesas estão a dançar extraordinariamente bem. E já nos vão dando tareia. A mim, pessoalmente, falando. É verdade. É verdade. Já não é aquela kizomba genuína? Já não é aquela kizomba genuína. E eu penso que quem dança as kizombas genuína devem ser os nossos cotas, não é? Já do tempo da tal Joana Pernambuco. Como tu e... Mas eu ainda não sou cota. Belito, na tua opinião, quem é que começou a fazer a kizomba? Quem começou a fazer a kizomba? Belíssima pergunta. Mas eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu penso que há um... Primeiro surgiram... Os Kassav foram o grupo que mais nos influenciou. Antes já havia o Les Aiglons, já havia outros grupos que, de facto, traziam música bonita e que nós fartámos de dançar até as músicas da Claudette. Lembras? Claudette e TPR. Exatamente. As músicas da Claudette, fantásticas. Claudette e TPR. Exatamente. Extraordinárias. Mas os Kassav, quando surgiram, eles trouxeram algo muito mágico. E esse algo muito mágico entrou dentro da cabeça de quase todos os compositores. Ainda nos anos 70. Jovens. Jovens. Não direi que fosse nos anos 70. Já posteriormente. Posteriormente. E este e os Kassav influenciaram a música que atualmente se faz. Influenciou a minha carreira. Influenciou a carreira de muitos cantores. E influenciou a carreira de um cantor. Que provavelmente deve ser esse cantor que tem que levar o cinturão do responsável da Quisomba. Que é Eduardo Paim. Estou convencido. Só se estou muito enganado. Mas estou convencido que Eduardo Paim é o grande responsável pela viragem da música anguana. E eu vou atribuir essa responsabilidade e sobretudo este cunho ao Eduardo Paim. TENIAC ZOMBA TENIAC ZOMBA TENIAC ZOMBA